E olha só onde a TV Campus veio, aqui no Camarim dos Chimarrotes. E é uma grande festa que já começa por aqui. O pessoal se preparando e olha quem está aqui, a Tati. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Juliano? Tudo bem. O Rafa também está por aqui. Tudo certo, Rafa? Tati, nas músicas de você sempre falam de amor, alegria, felicidade e paz e harmonia. E é isso que os jovens querem, né? E nesse momento, hoje, começa um novo semestre aqui no FSM. Como é que é pra te cantar pra tanto jovem, pra tanto sonho, assim, que vai estar aí hoje? Ai, é tão bacana, né, Juliano? E é uma nova fase, né? Uma nova etapa também pra essa gurizada começar agora, né? A caminhar, a escolher o que quer da vida, o que vai seguir, que rumo. E pra nós da música é muito gratificante também poder embalar, né? Esse dia é tão marcante pra todo mundo aí, todos os calouros que estão na festa. Eu acho que a gente tem mesmo esse linguajar, a gente consegue flertar, conversar com essa galera. Então, a gente acha que é importante também o nosso papel ali dentro do palco, né? E como tu falou, passar músicas boas, com pensamentos bons, letras bacanas. Que eu acho que é isso que vai ficar pra história, né? Com certeza. Rafa, a gente falou da juventude agora e vocês têm essa linguagem, como a Tati falou, muito perto dos jovens, né? Hoje vai ter um montão de jovens, um montão de sonhos. Como é que é cantar pra esses sonhos aí? Acho que é legal fazer parte da trilha sonora, fazer a trilha sonora da vida da galera, né? Acho que nesses 15 anos a gente, através da música, fez a trilha sonora dos momentos que as pessoas viveram. Eu acho que hoje é um momento importante pra muita gente, né? Que a galera vai estar iniciando um novo ciclo, um ciclo de realizações, de mudanças. E a gente poder estar fazendo parte disso, acho que é bacana, né, cara? De uma maneira positiva, assim. E pro futuro, Tati, como é que está aí? A Chima pro futuro, o que vai acontecer? Tem coisa boa pra nos contar? Tem coisa boa. Tu vê que a banda não para, né? Enquanto a gente tá aqui, tem os guris aquecendo, tem os guitarristas, os baixistas com os fones de ouvido. A música nunca para, na verdade, né? A gente não para de fazer também os shows, mas a gente tá fazendo disco, já tá quase pronto. Disco novo da Chima, o quinto disco de estúdio, né? Que a gente já fez também um DVD ao vivo. E tá bem bacana mesmo, porque a gente resolveu mudar. O nome do disco vai ser a diferença de mudança. É óbvio que continua a essência da Chima, mas a gente quis mostrar três vertentes da Chima. Uma coisa mais mantra, como a Cintura Liberdade, como a One Big Family, que também tem a presença do Jamie McQueen, que é o ex-integrante da Big Mountain. E foi bem bacana também poder cantar em inglês essa galera, né? Fazer som para o pessoal da Califórnia também. Então vai ter um disco bem massa aí por vir. A gente vai fazer o financiamento coletivo. Então todo mundo vai poder comprar o seu disco antes mesmo de sair. Isso é bem bacana, né? Porque a gente pode também dar esse carinho para quem curte a Chima. A gente vai completar 16 anos de trajetória. E não é nada mais justo do que fazer esse disco massa, um discasso para essa galera que faz a diferença também do reggae music. Com certeza. Já são alguns anos de banda, mas como é que fica o coração sempre antes de pisar no palco? Seja para muito, para pouca gente, como é que fica o coração, Rafa? Antes de mais nada, a gente está aqui realizando um sonho, né? Vivendo de um sonho, de criança e tudo. Então acho que sempre fica um pouco aquela ansiedade, né, cara? De poder fazer o melhor, de acertar, de fazer um bom trabalho. Acho que música ao vivo é muito isso, né? Tu está ali presente, de corpo presente, atuando. E obviamente também está suscetível a erros, né? Então sempre dá aquele friozinho na barriga. Sempre dá aquela expectativa boa de como é que vai ser, como é que a galera vai receber, né? Então, mas é bacana. É uma expectativa bacana, assim. Tem um friozinho na barriga gostoso, assim, de ir lá e fazer um bom trabalho, assim, para a galera. Certo, Rafa. Então, Tati, tem música que não pode faltar nos shows e não vai faltar hoje? Qual que vai ser? Ai, graças a Deus, Juliana, a gente tem muitas músicas que não podem faltar, né? Graças a Deus, não é uma banda só de uma música. Então, vai, tem de tudo. De Iemanjá, que também marcou bastante. Chapéu de Palha, do primeiro disco. Do lado de cá, que a galera curte pra caramba. Saber Voar, Verso Simples, Novo Começo. E também vamos estrear a música One Big Family aqui pro pessoal. E é isso aí, a gente vai fazer muita coisa boa ali no palco. Tu pode dar uma palhinha pra essa música nova pra gente aqui, só pra TV Campos? Vamos. Vamos fazer o inglês lá? Uma grande família. Delícia, valeu, Tati. Muito obrigado, viu? Bom show pra vocês. Se você fizer isso tudo de bom, segue a TV Campos. Daí, pra fazer todo esse show pra galera é preciso de uma grande estrutura também. E olha só, tem bateria, tem muito instrumento por aqui. Teclado, caixa de som. E agora tem um DJ tocando aqui no palco, olha só. E a gente espera, nosso DCE, que essa semana seja inesquecível pra vocês. Muito obrigada. O nosso grande abraço a todos. Sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Santa Maria para este primeiro semestre letivo de 2016. A festa é de vocês. Aquele abraço a todos. Que bom que vieram, galera. Parabéns para os que passaram. Vida nova. Tudo de bom pra todo mundo que tá aí presente. Como curtir uma noite de reggae music. De Vitor G. Conhecimento nunca é demais, viu, galera? Fico bem feliz que eu vejo uma nova geração vindo. Com sorriso no olhar, com leveza. A vida também já é tão difícil a gente levar, né? A gente tem que levar com mais calma. Celebrando a vida, respeitando todo mundo. Que a gente se respeita e a gente é respeitado. Vamos aproveitar e cantar geral agora. Do lado de cá. Porque aqui só tem gente linda. E eu quero escutar vocês cantando. Que a gente aqui só tá embalando a festa de vocês. Bora! Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas. O tempo tic-tac é devagar. Põe o teu melhor vestido. E a tua sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só se pisca, só caroa. O tempo não parece funcionar. Deixa esse problema todo atrapalhar. Simbora, gente! Do lado de cá. A vista é lenta, a maré. Boa de prova. Do lado de cá. Eu vivo na prima. Eu vou dançar sem parar. Do lado de cá. Do lado de cá. Tem música, livros e alguém para amar. Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de cá. A vista é bonita, a maré. Boa de prova. Do lado de cá. Não te trago ouro. Não te trago ouro. Porque ele não entra no céu. E nenhuma riqueza deste mundo. Não, não. Te trago flores. Na terra não me caem ao chão. Te trago os teus versos simples. Mas que fiz de coração.